Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês que logo após João Gomes perdeu o prêmio de Cantor Revelação do Ano pela Multishow, Dan Ventura resolveu se pronunciar lá no seu Instagram sobre o caso, vem entender. Mas antes de perder o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Pois é, rapaziada, pra vocês que não estão entendendo, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que ontem aconteceu o prêmio da música brasileira pela Multishow, onde diversos artistas, digamos que o meio artístico nordestino, estava esperando que João Gomes ganhasse o prêmio de Cantor Revelação do Ano. Até pelo que ele fez, onde diversas músicas do cantor estão estouradas nacionalmente e João Gomes, sem sombra de dúvidas, é um fenômeno da música brasileira. Porém, quem ganhou foi a cantora Marina Sena, onde diversos internautas estão indignados com essa premiação. E Dan Ventura, como vocês sabem, ele está bastante conhecido com a música Menina Debochada, que estourou recentemente. Inclusive, Wesley Safadão colocou essa música em seu repertório no Garota VIP em São Paulo. Também Dan Ventura foi convidado por GK para participar de sua festa e cantou a música ao lado de Xande Avião. Ou seja, a música é um verdadeiro hit. E ele sabendo do acontecido, ele acabou se pronunciando lá no seu Instagram. E ele citou algo muito importante, fez uma comparação ali do prêmio da Multishow com o Carnaval de Salvador. Que querendo ou não, possa ser que eu esteja sendo radical falando para vocês. Mas nós sabemos que o Carnaval de Salvador é um evento que também rola esse tipo de coisa. Onde algumas pessoas esperam que um artista ganhe e vai lá. E surge um cantor ali que não estourou tanto assim e ganha. Mas enfim, Dan Ventura acabou deixando alguns stories inscritos. E depois ele deixou um vídeo, eu vou ler um pouco aqui para vocês o que foi que ele deixou. Ele deixou assim, ó. Não sei se acho graça ou dó de quem fica até tarde torcendo para algum prêmio da Multishow. Não sei se acho graça ou tem o dó de quem fica torcendo para um prêmio da Multishow. Programa da Globo feito para promover produtos das três emissoras gravadoras do país. Sony, Universal e Som Livre. Estou dizendo isso não pelos artistas que venceram, mas sim da forma que eles simplesmente cagam para o que realmente está acontecendo no mercado da música. Nordestinos, punk e forró, esqueçam. João Gomes passou a metade do ano com quatro músicas no top 10 em todas as plataformas e nem foi citado. Zé Felipe emplacou umas cinco músicas em primeiro lugar só esse ano. Mas não vence, sabe por quê? Para a força dele somada e de Virginia, tira audiência de qualquer programa da Globo. Agravando pelo fato dele estar fazendo muito piseiro e isso claramente incomoda e muito todo o mercado. A justificativa é que escolhido pelo voto popular, então uma das duas ou no Nordeste tem pessoas o suficiente ou não tem internet para votar. Mas bizarramente entendo o conceito. Iria ficar feio, né? Ver o macio sensação com o teclado bater em uma produções milionárias. Iria ficar feio, né? João Gomes que começou esse ano desbancar artistas que nasceram para tocar para a Elite e mal chegaram no top 50 do Spotify. Quem leu essas palavras pode achar que eu estou indignado. Não, não estou, afinal isso não vai mudar na nossa vida. Afinal é apenas mais uma tentativa de reverter o irreversível. Quem escolhe os seus ídolos hoje é a internet. Quem escolhe os seus influenciadores hoje é você. E não é emissora que diz o que você vai gostar. Agora, meus vencedores. E aí ele acabou deixando uns prints que eu vou deixar aqui para vocês. E agora eu vou mostrar o que foi que o Dan Ventura falou nos seus stories lá no Instagram. Vejam. Ah, gente. Tudo que eu estava falando não se empadra somente ao multishow. Se empadra em qualquer lugar vai ter esse tipo de coisa. Por exemplo, o Carnaval de Salvador. Pronto. É um exemplo bastante legal. O Carnaval de Salvador eu já vi bandas como Parangolé na época com Bamban e Nené. Tocando viralizada, tocando tudo quanto era lugar. Era uma coisa de louco. De louco, de louco dentro de Salvador. E na hora que ganhou o prêmio foi outra parada que não tinha nada a ver. Uma axé lá que não tinha nada a ver. Eu nem lembro o que foi na época. Não é desmerecendo uma axé, mas é pela justiça. Vou dar um exemplo comigo mesmo. Quando o bonde do maluco estourou, a música Não Bora Mais Chorar Por Ele. Era a música que reinava no verão. Reinava no Carnaval de Salvador. E na época eu ganhei um prêmio que uma emissora, não vou dizer qual foi, para não ter confusão, me inventou um prêmio, uma categoria para que eu me encaixasse, para que não tirasse a originalidade do Carnaval de Salvador, que era o axé. Então, por quê? E iria quebrar as grandes produtoras. Então, uma rocha, uma rochadeira jamais poderia ganhar. Então, de lá para cá, eu nunca mais quis tocar no Carnaval de Salvador. Toquei duas vezes. Então, as pessoas perguntam, por que você não toca no Carnaval de Salvador? Eu falei, não quero, não quero, porque eu prefiro ser rei em um reino pequeno do que ser plebeu em um reino gigantesco. Não que a gente vá tocar no Carnaval de Salvador achando que a gente vai ganhar música no Carnaval, assim, não, não é isso. As pessoas que desfilam no Carnaval de Salvador, as bandas principalmente, os artistas, eles querem ter um pouco do holofote, passar na frente da TV, as pessoas falam, ah, está a banda tocando, mas só que as TVs, quando você passa desconhecido, eles mudam, eles vão para um outro lugar onde esteja tendo uma banda tal, onde esteja, às vezes não está tendo, nem tem banda, às vezes tem um famoso no camarote, ele corta aquela banda e vai para lá. Então, essas coisas desanimam, desanimam, só que a internet veio para o povo escolher o que é que eles querem ouvir. O povo escolher o que eles querem ouvir. Às vezes o cara na palminha da mão consegue trair, mas... De longe o Carnaval de Salvador ainda é o maior Carnaval do planeta, mas também já não é mais aquela Disney, que todos, uau, um dia, minha vida, eu vou realizar esse sonho, até porque virou uma festa meio que privada, entendeu? Uma festa voltada a camarote e acabou. Bota ali aquele desfile na rua, com algumas bandas e tal, mas o porquê, porque o restante do país também sabe fazer festa, entendeu? O restante do Brasil. E São Paulo está aí, despontando aí, né? São Paulo está despontando e eu espero que também fique gigantesco e que concorra, sabe? Porque eu acredito que no mercado, em qualquer segmento, seja mercado, seja qualquer segmento, tem que haver, tem que haver a concorrência. A concorrência eleva o nível, a concorrência baixa, preço, é isso aí, é muito importante, é muito massa. Por equilíbrio de qualquer segmento, a concorrência é bacana. Mas, enfim, mas sabe o que é maravilhoso hoje? O que é maravilhoso hoje quem escolhe é o público. Hoje o povo tem internet, hoje nós podemos falar, expressar e abrir a mente das pessoas, não abrir a mente, não convencer as pessoas, mas fazer ela pensar. A mesma coisa, eu tenho 200 mil meus seguidores, eu converso aqui, minha caixa de inbox não para quieto, mas se eu estiver falando algo que não seja coerente, a pessoa vir com argumento, eu falo, pô, pensando bem, cara, não é que tu tem razão? Então, essa é a maravilha. É a mesma coisa que as pessoas hoje estão com o telefone, ela ouve o que ela quiser, ela vai para a festa que ela quiser, ela vai para o lugar que ela quiser e não um veículo de comunicação, botando na tua cabeça o que é certo e o que é errado, o que está estourado, o que é, o que não está. Então, galera, resumindo, é vocês que mandam na porra toda. Então, quero desejar um bom dia e vambora que hoje o dia está corrido, hoje tem muita coisa para a gente fazer e... Pois é, rapaziada, como vocês viram da aventura citando um exemplo que eu concordo plenamente com ele, que é do Carnaval de Salvador, onde tem muitos artistas que passam um ano todinho esquecido, aí chega no mês do Carnaval ali, 3, 4 dias de Carnaval, lança sua música, aí como as emissoras já são meio que, entre aspas, compradas, aí vai lá, começa a passar nos programas de televisão e o artista vai lá e ganha. Temos grandes exemplos de artistas que na Globo são grandes. Cara, eu sou da Bahia e sou baiano mesmo, sabe aqueles baiano que defende minha Bahia de qualquer jeito, mas se tem uns artistas que muitas das vezes nós não vimos fazer absolutamente nada durante o ano, com todo respeito, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, são artistas aí nacionalmente conhecidas, tem uma história brilhante no meio da música, influenciam muitas pessoas, mas quando chega no Carnaval, as mulheres passam o ano todo sem lançar uma música, quando chegam no Carnaval, lançam alguma coisa ali, 2, 3 dias de Carnaval, já virou a música do Carnaval, sendo que tem artistas que lançam a música 2, 3, 4 meses antes e fica fazendo sucesso todo aquele período e não ganha, ou seja, essas coisas aí na minha opinião sim, tem algum tipo de máfia, eles dão o título para que eles bem querem. Mas enfim, rapaziada, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua, na sua concepção existe máfia no Carnaval e para a sua concepção, João Gomes deveria ou não ter ganhado aí o prêmio da Multishow como artista revelação do ano, deixe aqui mais comentários, porque o seu comentário é muito importante. Gente, muitíssimo obrigado, um abraço e até qualquer momento, não se esqueça de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes, com certeza você vai gostar. Obrigado. 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 Obrigado.